Bom dia. Obrigadíssima por estarem aqui no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Muito obrigada ao ICOMOS, à DGPC e aos IDEUS que permitem que isto seja possível. Sou Maria Sousaia e vou falar das esculturas do período de 1830 a 1930 em Évora. Das esculturas que não são quase conhecidas e monumentos, e desde um ponto de vista que pode contribuir à sua revalorização patrimonial. Para isto, primeiro, começarei pela explicação do momento histórico ao qual estão referidas, que contribui para revalorizar este conjunto de esculturas. Segundo, vou falar das três esculturas que mais se conhecem desse período e, de facto, são as que basicamente são mencionadas quando se fala do 1830 a 1930 em Évora. E terceiro, vou falar de todo o resto de esculturas que existem que eu consegui encontrar e localizar. Espero que haja ainda mais. Há muitas outras que também tenho já publicadas e que, por motivos de tempo, não vou conseguir expor aqui hoje. Pronto. Vamos ver essas esculturas do século XIX, principalmente, até a chegada da República, inclusive, e vou fazer um caminho, principalmente, desde um ponto de vista histórico. Também tratarei elementos patrimoniais, mas com uma linguagem o mais leve possível para que isto seja uma aproximação a este mundo dos patrimónios monumentais e escultóricos. Qual é o caso que estou a estudar? Pois o caso de Évora. É diferente do resto de Portugal? Não. É diferente do resto da Europa? Não. Está a contribuir ao mesmo processo de nacionalização. Ou seja, graças a essas esculturas, se conseguiu contar com uma linguagem tradicional, se conseguiu falar dos novos poderes. Por quê? Porque temos a chegada do liberalismo constitucional num plano político. Temos os monarcas que passaram de ser poderes absolutos a poderes liberais, constitucionais da monarquía parlamentaria. E também aparece essa mudança social seguindo a qual os burgueses já conseguen acceder à esfera pública a través do mérito, a través das suas relações empresariais, comerciais, etc. E a um novo grupo social que consegue ascender e cujo acesso ao poder é mostrado a través das esculturas também. As três esculturas que eu mencionei que são mais conhecidas deste período, por não dizer que são as conhecidas, são principalmente a de Chinati, feita em 1884, fundição de Burnai, que está no Jardim Público, a de Francisco Barahona, de 1908, que está no Jardim de Schoenberg, e a escultura aos caídos da primeira Guerra Mundial, que foi feita tardiamente, mas com esse intuito de criar também parte desse Estado nassau. Aqui, antes de mencionar todas as novas esculturas que estão um bocado escondidas, e que eu consegui encontrar, quero mencionar que, desde un ponto de vista patrimonial, quando queremos ver os indicadores do seu valor para o patrimonio e a posibilidade de que consigan asumir, ser reconhecidas como uma categoria, digamos que temos, pois, já está reconhecido, em muitas delas, o gênio do respectivo criador. Vamos ver esculturas de Costa Mota, de Simões de Almeida, a outras que o seu valor, principalmente, em termos patrimoniais, na minha opinião, é como testemunho simbólico de processos e factos históricos que contribuíram a grande mudança do país. Ou seja, aí vamos ver as esculturas vandalizadas que cortaram até a cabeça dos monarcas vinculadas ao regicídio. E também temos outras esculturas que não têm nenhum valor em termos econômicos, são de gesso, a maioria das que vou falar hoje são de gesso, mas como estas da Sociedade de Harmonia e das associações que estão a refletir uma memória coletiva. Estas da Sociedade de Harmonia e Borense, que foi quando comecei o meu estudo das esculturas, foi a raiz de conseguir encontrar os inventários nos quais mencionaban quatro esculturas. Já Sófica Bandrés, Alessandra Herculano, Camilo Castelo Blanco e Guerra Junqueiro, falaban desses escritores que ian ser líderes para essa burguesia burguesia que estava na Sociedade de Harmonia e Borense, essa burguesia intelectual republicana, mas também tinham essa figura que ia ser tão reclamada no século XIX, Luís de Camões. O que vi com os meus estudos, ou seja, com essa parte de resgate do processo histórico de construição do Estado-nação no século XIX e da chegada da monarquia parlamentária, vi que claramente estas esculturas eram legitimadoras dos novos poderes e igualmente legitimadoras da monarquia, dos heróis, dessas ideias representadas através de esculturas que conseguiam encarnar a ideia da pátria. Ou seja, estas esculturas formaram parte do processo nacionalizador de criação do Estado-nação em Portugal. As primeiras das que quero falar, em termos cronológicos, são as dos reis, as dos monarcas. Por quê? Porque supuseram uma dupla representação simbólica. Por um lado, representavam o poder, a monarquia, mas, por outro lado, como veremos agora, foram decapitadas, mutiladas, vandalizadas. Ou seja, conseguiram encarnar de tal forma o poder monárquico que, quando chegou a República, a Primeira República Portuguesa, em relação com o regicídio, se fez uma coisa que era muito comum com o património, e mais quando era até com o património que costase muito dinheiro, que era que é malo atacá-lo, rompê-lo, etc. Isto tamén aconteceu con as esculturas do de Luís I e de Carlos I. A de Luís I está quase intocada, mas a de Carlos I sí que conseguimos ver que tem algumas mágoas. E estas esculturas são em gesso. Mas, na minha opinião, como digo, são muito importantes porque estão a falar desse processo histórico de mudança de poder e, portanto, até esta de Freimanel do Cenáculo, também está, na minha opinião, por esse processo de desacralização, e fizeram cruzes em toda a cara, mas estão a vincular-se a esse processo de queixa de um sistema e de uma situação através destas esculturas, através deste património artístico. Quais outras esculturas temos pouco conhecidas em Évora? Estas vinculadas, diretamente, na minha opinião, à criação do Estado-nação através da reivindicação da ideia da pátria. Como? Pois, através de Luís de Camões, representação das letras portuguesas, representação máxima, que se começou a fazer em escultura sistemáticamente desde 1860, em Portugal, em quase todas as províncias, e também Vasco de Gama. Dependendo das inclinações dos autarcas, se fazia mais de um representante ou outro, mas estes vão ser os máximos representantes da nação, entre aspas, da construição da nação no século XIX. Como sabem, este património está a ser muito questionado e até recebeu ataques, o tipo de... Os colonizadores já receberam muitos ataques e foram vandalizados. Na praça principal de Évora, na praça de Giraldo, na praça principal do século XIX, também se construiu um espaço de memória. Se tentou fazer um lugar de memória fazendo uma intervenção cultural nesse marco que antigamente servia para o comercio, etc. O que aconteceu? Que esta escultura, com uma ajuda, foi embora, pois era de papelão, mas é uma reprodução da escultura de Víctor Bastos, que está na praça de Luís de Camões, em Lisboa. Não é casualidade. É uma cópia e forma parte desse projeto nacionalizador. E aqui já entramos nessas outras esculturas que são de Gerson, que aparentemente têm pouco valor patrimonial, mas que são essenciais, na minha opinião. Por quê? Porque são os modelos iniciais. Esta é de 1880, depois de 80, 82, e a final foi fundida em 1884. Foi inaugurada em 1884, mas sem estas esculturas de Gerson nunca existiria esse outro monumento comemorativo que também tenta construir um lugar de memória, de celebração pública das figuras principais da cidade. Por quê? Eram figuras principais nessa altura. Por que se consideram? Porque contribuíram para o bem público. O Chinati contribuíu a melhorar, a modernizar a cidade, o que se considerava modernizar a cidade nessa altura. Construíu as ruínas fingidas, este jardim estilo italiano e uma mistura entre o jardim britânico e italiano. e por isto a comunidade achou que era importante fazer uma escultura. E o mesmo aconteceu com o benfeitor Francisco de Barahona. E aqui já entramos nesta área dos grandes escultores muito conhecidos em Portugal que são o Simões de Almeida, que é Simões de Almeida, tio, que este senhor fez a escultura que vimos agora de Chinati e Simões de Almeida, sobrinho, fez o monumento representando ao Francisco Barahona junto com a representação de Évora de Liberalita Júlia. Mas temos outro monumento magnífico também no convento no cemitério dos Remédios, também com alegorias feitas pelo Simões de Almeida. E aqui aparece a estrela desta apresentação para mim. É a escultura original feita pelo Simões de Almeida, sobrinho, a escultura original de Francisco de Barahona. Teve a sorte de que depois de uma palestra a professora Ana Teles veio a pedir se estava interesada em tentar identificar uma escultura que era esta. Efectivamente encontrei que está asignada de 1907 de Simões de Almeida, sobrinho, e, portanto, a original dese magnífico monumento que temos junto ao templo romano, no Jardim de Schomburg. E aqui entra já um elemento muito importante do património que é este pequeno contributo da minha apresentação e da minha investigação para o inventário, para que esta escultura de gesso, aparentemente com pouco valor patrimonial, forme parte já deste conjunto monumental que é de um autor principal de Portugal e que deve ser protegido, inventariado, etc. Espero que este estudo contribua à sua ubicação histórica. E, igualmente, agora, em relação à Carta de Venecia, que foi a primeira que remarcou a importância de que os espacios fosen considerados nos seus contextos urbanos e os monumentos patrimoniais ficassem no seu lugar de origen, no lugar onde se encontraban, in situ. Pois, por que remarcou isto agora? Porque essa escultura de Francisco de Barahona já tentou ser mexida neste século desse lugar e aí já criou um espaço de memória coletiva por muitos motivos nos quais não posso entrar agora aqui. E, portanto, não deveria ser nunca mexido e é mais. Deveria ser inserido nesse conjunto tanto com a escultura originária que mostrei agora de Gesso como com o resto de esculturas que estão repartidas pela cidade como estas da entrada da Biblioteca Pública de Ébora que também formavam parte da coleção Barahona. e formam parte do conjunto do Museu Nacional Freimanel do Cenáculo como estas esculturas que eu coloquei aqui neste colage também de autores principais de Portugal muitas algumas já a maioria de mármore portanto já tem os materiais os autores etc que lhes permitem ser reconhecidas como património mais valioso ser revalorizadas mas aqui não sei se está suficientemente revalorizada essa importância de que se consideren todas juntas e todas juntas junto com essas com as quais conviviram nos espaços públicos ou privados como são essas dois monarcas e já para terminar este é o meu pequeno contributo estas investigações minhas para esse papel de contribuir a fazer os inventarios ao estudo e contribuir a valorizar e divulgar o patrimonio cultural que é uma tarefa da nossa querida Direção Geral de Cultura de Portugal Obrigadíssima Espero que tenham gostado desta apresentação Aguardo pelos seus comentários Nos diapositivos apareceram constantemente os meus e-mails Espero que me façam chegar qualquer dúvida qualquer comentário Agradeço muitíssimo a sua colaboração e que entre todos contribuamos a melhorar e aumentar o conhecimento do riquíssimo património de Portugal Muito obrigada Obrigada